Você, inclusive, tem mais um destaque de Brasília, porque após a equipe de transição de Lula dizer que o Brasil está quebrado, o Ministério da Economia emitiu neste domingo uma nota, rebatendo os petistas. O documento da pasta listou uma série de efeitos do governo de Jair Bolsonaro e voltou a destacar o cenário pandêmico enfrentado desde março de 2020 e a guerra causada pela invasão da Rússia na Ucrânia. A economia citou, por exemplo, um superávit primário de R$ 23,4 bilhões, o primeiro desde 2013, além da queda da relação dívida-PIB para negar o discurso de terra arrasada. Por fim, a pasta destacou o resultado das empresas estatais que caminham para fechar 2022 na casa dos R$ 250 bilhões de lucro, contra prejuízo de mais de R$ 30 bilhões no fim do governo Dilma Rousseff.